Que legal, não dá para abrir nada. Fica difícil, pera aí. Ah, uma escada aqui. Só bicho bonitinho. Não, não. Não, não. A porta aqui abriu, será? Ah, pera ai... Abriu aqui... Nossa fada... A porta aqui... 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 Era Exit mesmo... Eu acho né? Vamos ver... A porta aqui... Ah, é aqui mesmo... A porta aqui... Vamos ver o que tem pra cá... Primeiro... Vamos ver o que tem pra cá... Vamos ver... Tá fechado... A gente vai pra Delta Labs 4... Agora... Eita... O negócio aqui... Ficou feio mesmo... ... ... Tchau, tchau. Eita, cheio de escada motosserra. Opa, seninha. Uh-oh. Eita, cheio de escada. Eita, cheio de escada motosserra. O que é isso? O que aconteceu? Uh-oh. Caramba. Até 12. Ah. Espera aí. Minha arma deve estar espalhada por aqui. A casa caiu agora, hein? Minha arma deve estar espalhada por aqui. Minha arma deve estar espalhada por aqui. Desculpa pessoal Não tem mais nada por aqui É impossível que eu só tenha isso de arma Pelo jeito é só isso mesmo Dancei bonito agora Vamos ver o que nos espera Que viagem é essa? Que viagem é essa? O que é isso? O que é isso? Então temos gravos Vamos lá Vamos á Vamos lá Vamos lá Oh, 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 oh. 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 Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí